próximo de onde a gente mora, e a gente estava voltando para a igreja, e veio o coração, a gente tinha conversado à noite onde a gente compregaria, e aí veio o coração e o Santo Adelante, e aí a gente veio lá na igreja do pastor Adelante, o pastor Adelante, na igreja do Santo Adelante, na parte de cima, a gente não conhecia, e aí eu jorava a Deus, e conversando a gente voltou para o patamar, e aí a gente voltou para o senhor lá, se for para o palácio do senhor, a gente vai encontrar ele lá na porta, porque ele já estava atrasado, estava atrasado, é possível, mas aí nós viemos, e aí quando a gente, ele está curto, a gente passando na porta da igreja, quem estava atravessando a igreja na porta, passando na rua, e ele perguntou na hora mesmo, ele estava na porta, e aí o senhor me confirmou, e a gente contou a gente, ele estava na porta, e aí só a partir do momento, nós comprometemos a dele, e aí ele falou, nossa, quando eu saí de casa, ele até me deu uma consciência meio pesada, que eu estava atrasado, mas eu não entendi, eu sinto paz, e aí nós conversando as coisas que vão acontecer, e aí Deus confirmou o nosso coração, e aí naquele momento nós sentimos parte, não é por isso, isso é, quando Deus coloca o coração em cada infecção, e depois naquele momento, Deus confirma, não tem medo, porque ele está morrendo com a incidência, não é por isso, foi a vontade de Deus, para não dizer para a vida, então ele enrouva a Deus, e agradeço muito a Deus, por esse momento, e gostaria de deixar um versículo, hoje de manhã na escola comunical, que o versículo confirmou aqui na minha vida, no poder todo, isso é uma conexão, uma parte do versículo, e de como a gente deve se apresentar, a gente deve ser diferente, quando eu disse que o pessoal andava lá na hora de passeio, ele pensava como estão as nossas vestes, né, e esse versículo E é um versículo, oi, em todo tempo, sejam calvas das tuas vestes, e nunca calte o olho Sobre a tua cabeça Eu quero deixar esse princípio Para a tua expressão Que nós pensamos Para a Cristo diante do Senhor É o maior possível E tantas coisas Hoje que a gente pode nos tirar Da presença de Deus Discações, redes sociais E outras coisas mais Mas nós pensamos Para a gente sempre E com a mente de Deus Agradeço a tua verdade Para o nosso colegio Uma grande oferta Para o crescimento Na casa de Deus Salve a Deus Papai de Senhor Amém? Amém Os irmãos Muito louvor Eu tenho por ti Que ninguém se lembra a Deus E vou fazer uma breve pesquisa Não é nem que eu entendo Mas porque eu tenho como entender Mas procurando uma coisa Em relação a essa música Eu comprei uma frase Que eu acho que A gente conhece muito bem O que a música fala O autor Eu não sei o que falar Mas acho que é bem coerente Como o que a música fala E fala assim Em nossa fragilidade Jamais poderemos definir Ou explicar Quem é Deus Pois a nossa mais perfeita ideia De Deus Está aqui onde é o Múcio Que descansa O que ele realmente é Deus é o Teu A todas as coisas E todas elas Que existem em mim Aliás Aliás E aí